O Espírito e a Noiva Vem, Deus Vem, Senhor Invocamos o Teu nome nessa noite Vem como brisa Vem com o Teu vento ruar Aquele vento que não se sabe de onde vem nem pra onde vai Queremos sujeitar nossas vidas ao controle do Espírito Santo Vem, Deus Vem, Deus Vem, Deus Vem, Deus Eu não tenho outro bem a mim Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não vou mais procurar Só em Ti eu pude... Eu não tenho... Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não vou mais procurar E só em Ti eu pude encontrar Mais luz na Sua presença Do que tudo que eu já vi Eu não tenho... Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não vou mais procurar Só em Ti eu pude encontrar Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não tenho Ryкjoso E não tenho outro bem além de Ti Mas luz na Sua presença Eu não tenho outro bem além de Ti Eu amo sua presença Eu amo sua presença Manifesta aqui, manifesta aqui Eu amo Sua presença, eu amo Sua presença Eu amo Sua presença, eu amo Sua presença Eu amo Sua presença, eu amo Sua presença Mas perto eu quero estar, de contigo andar Fazer brilhar as Suas luz, por onde eu passar Mais perto eu quero estar, de contigo andar Fazer brilhar as Suas luz, por onde eu passar Fazer brilhar Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não vou mais procurar, só em Ti pude encontrar Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não vou mais procurar, só em Ti pude encontrar Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não tenho outro bem além de Ti Outro bem amém verde Eu não vou mais que eu curar Só em cima de quem morra Outro bem amém verde Eu não vou mais que eu curar Só em ti Eu não tenho outro bem além de ti Eu não tenho outro bem além de ti Eu não tenho outro bem além de ti, Senhor Eu não tenho outro bem além de ti Eu não tenho outro bem além de ti Eu não tenho outro bem além de ti, Senhor Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu não tenho outro bem além de Ti Eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu não tenho outro bem além de Ti